A polícia conseguiu identificar o suspeito de roubar um carro e arrastar a vítima por uma rua do litoral de São Paulo. De acordo com a polícia, o assaltante tem 29 anos e ainda está foragido. Infelizmente, os casos em que as vítimas se machucam ao tentar descer do carro no momento do roubo estão se tornando cada vez mais comuns. Parte do assalto foi gravada e mostra o homem pendurado do lado de fora do próprio veículo, na porta do motorista. Sem forças, ele acaba caindo poucos metros depois. O homem que aparece sendo arrastado pela rua estava chegando em casa quando foi abordado. O suspeito usou uma faca para ameaçar e tomar o carro dele. Revoltada e com medo de perder o bem, a vítima acabou se pendurando na porta do próprio veículo antes de cair. O homem acabou sendo socorrido por uma equipe da polícia militar, que foi acionada por vizinhos. O carro dele foi encontrado abandonado na rua horas depois, com a chave ainda na ignição. Outro caso que chamou a atenção aconteceu na Vila Prudente, na zona leste de São Paulo, e resultou na morte de uma idosa de 88 anos. Dona Julieta tinha saído de uma confraternização em família e seguia para casa. Esse vídeo mostra a idosa sendo colocada no banco de trás do carro. Depois, a filha dela dá a volta e também entra. Quando a motorista se preparava para dar a partida, quatro assaltantes se aproximaram e tiraram ela do carro. Ela não percebeu a chegada deles, nada. Ela estava só preocupada em que a mãe colocasse o cinto de segurança para poder sair, né? E se a mãe estava bem acomodada no carro. Na imagem, dá para ver a vítima lutando contra os suspeitos. Ela tenta resistir, mas não consegue. Outros dois assaltantes dão a volta. Um deles tenta empurrar a dona Julieta para fora do veículo, mas ela tinha ficado presa no cinto de segurança. O ladrão que havia assumido a direção não espera e sai em alta velocidade. Dona Julieta acabou caindo, bateu a cabeça no chão e não resistiu aos ferimentos. Socorreu ela, tal, uma parte da SAMU, o bombeiro, né? E minutos depois, ou uma hora depois, alguma coisa assim, já veio a notícia do óbito, tá? Na época, os quatro suspeitos do crime foram identificados. Dois eram menores de idade, foram apreendidos e ainda estão na Fundação Casa. Os outros dois também estão presos. Um em São Paulo e o outro na Bahia, para onde havia fugido. A situação é péssima, é horrível, tá? A gente não deseja isso para a família nenhuma, para ninguém, tá? Dona Eci também foi vítima dos criminosos. Ela voltava de uma festa no Rio de Janeiro, quando o carro da família foi abordado por dois homens em uma moto. Antes que ela conseguisse sair do veículo, um dos assaltantes arrancou. A aposentada ficou presa no cinto de segurança e foi arrastada. Essa neuropsicóloga orienta a vítima a não fazer movimentos que causem ainda mais nervosismo ao criminoso, que também está sob pressão no momento do assalto. Não tentar tirar o cinto de segurança, pegar algum objeto, abrir a porta de uma maneira brusca. O assaltante pode entender que a gente está reagindo e essa não era a intenção. Outra dica também é falar com ele, né? Estou tirando o cinto, estou pegando o objeto, estou abrindo a porta, né? Entender que houve ali uma comunicação efetiva e que você está entendendo e contribuindo para que tudo aquilo acabe bem. Tchau, tchau.